A intolerância no Brasil é um processo histórico. Nós fomos constituídos por um processo de povoamento e exploração e que era viável se tornar o negro enquanto mercadoria. Eu acho que essa perspectiva de tornar o negro mercadoria constituiu a base do nosso preconceito. O negro foi, durante muito tempo, excluído da sociedade, ele foi tido como um ser sem alma para que justificasse a sua escravidão e isso automaticamente justificava perante Deus. Acho que no início da sua fala você fala categoricamente sobre a nossa formação religiosa. Eu costumo dizer que não foi uma formação, foi uma imposição social, porque formação é quando você tem liberdade de escolha e a religião termina sendo um fato social. A sociologia vê isso, por exemplo, o Ducaime analisa isso como um fato social, aquilo que você não tem opção de escolher. Ele vem de fora e se apropria do grupo. E a religião católica se apropriou do grupo. E automaticamente, quando o negro entra no contexto brasileiro, pelos portugueses não conseguir explorar o índio como era previsto, o negro entra quando uma mercadoria. E aí mercadoria não tem voz, não tem vez. Mercadoria é algo para ser utilizado. E aí se constituiu todo o estigma do negro. Tudo que viesse do negro seria algo impróprio. E nós podemos dizer que isso foi se permeando ao longo da nossa sociedade. A religião negra era combatida violentamente pela igreja católica pela seguinte perspectiva. Qualquer processo que fugisse dos seus padrões, automaticamente, ele ia ser excluído da sociedade. E as manifestações da religião de matriz africana foram as primeiras a serem combatidas, para justificar a ideia do negro sem alma, do negro que faz o pacto com o diabo. E isso, infelizmente, se perpetua pela nossa sociedade. Nós somos o estado de maior número de católicos, um dos estados com maior número de católicos do país. E isso reforça ainda mais essa perspectiva. E eu acho que a gente precisa desmitificar esse processo. Porque, em século XXI, uma sociedade que hoje é uma sociedade do clique, sociedade high-tech, não dá mais para ter um pensamento desse. Eu acho que até mesmo as religiões que são predominantes deveriam trabalhar o processo do cristão. Aí a gente parte para a perspectiva dos direitos humanos. O que dizem os direitos humanos? Que todo mundo tem o direito de vir, o direito civil, o direito de suas manifestações. E aí isso deveria quebrar toda a perspectiva do preconceito no nosso país. Infelizmente, nós também fazemos parte das estatísticas com o maior número de pessoas não alfabetizadas. E podemos ainda complementar isso. Nem todo mundo que é alfabetizado tem o processo de discernir, de criticar, de pensar cognitivamente. E aí isso complica, agrava muito mais a nossa situação enquanto sujeito de uma sociedade que é intolerante. E eu costumo sempre dizer, o surgimento da perspectiva do ciberespaço, da internet, ele trouxe uma realidade de sociedade que a gente desconhecia. A gente via casos isolados, caso alguém cometeu, alguém tirou uma brincadeira com o leigo, alguém tirou uma brincadeira com as religiões de matriz africana, é o filho da macumbeira. Isso a gente vê constantemente. No grupo de pesquisa que eu coordeno, a gente frequenta os terreiros, a gente socializa com ele para não só entender os processos religiosos, mas também como se dá essa inserção deles na religião. E a gente vê categoricamente a correção social em que eles são submetidos. É a macumbeira, é o filho da macumbeira. E a justificativa de que é só brincadeira. Eles estão brincando. Usam esse argumento para justificar o injustificável. E o que mais me preocupa, doutor Stanley, me permita interromper o seu raciocínio, mas dentro dessa mesma discussão, é que aparentemente não se faz muita coisa para que as próximas gerações cresçam sem esse chamado verme do preconceito no sangue, nas veias. Porque eu conheci aqui na zona sul de Teresina, na Vila São Francisco Sul, uma família alvo de preconceito desde a infância. Uma menina que na própria escola é discriminada em função da opção religiosa dela e da família. Ela própria, numa escola da rede municipal de ensino, é discriminada pelos coleguinhas em função da cor da pele, do tipo de cabelo, da opção religiosa, de matriz africana. E quando a mãe foi reclamar na escola, descobriu que uma outra violência, na minha opinião, acredito que na sua também, descobriu que a escola não fazia nenhum esforço para mudar essa realidade porque a maioria dos professores é adepto a religiões evangélicas, que são conhecidamente aqueles que têm opiniões mais radicais em relação a outras opções de credo religioso. Quer dizer, a criança já quis, inclusive, sair da escola. Daí, inclusive, muitas vezes, eu acho que isso já foi atestado em pesquisas também, os povos que têm seguidores de religiões de matriz africana têm um baixo nível de escolaridade porque acabam sendo inibidos dentro do seu direito à educação. Isso é o que eu acho tão grave, porque não se faz nada para mudar isso para o futuro. Você toca num ponto interessante. A população negra está excluída socialmente. Se nós formos analisar o processo de abolição da escravidão, existe um processo categórico nessa abolição. O que adianta abolir um grupo social que foi excluído, que foi usado como mercadoria, abolir socialmente, fisicamente, mas não ingressá-los na sociedade? Disse, a partir de agora vocês estão livres e aí vão para onde? Você vai ocupar o quê? Vão ocupar os espaços que ninguém ocupou. A periferia. A periferia dos centros que estavam ocupados. Estão livres, mas no nosso meio vocês não vão viver. E aí eu não quero te pagar porque tu trabalhava de graça para mim. E aí automaticamente se constitui uma segregação social. Então não adianta, não adiantou a perspectiva do libertar. Eu acho que a gente entra na grande celema do Brasil, dos processos teóricos. O Brasil é teórico. Na prática ele não imbrica a teoria com a prática. Isso é muito complicado. Então se excluiu a população negra. Então automaticamente isso a gente fez uma cisão da sociedade em quem é branco, em quem é aparentemente branco, porque o brasileiro sempre foi miscigenado. Nós temos três raças que constituiu a nossa base racial. E isso precisaria ser trabalhado na escola. Apesar de existir duas leis que colocam isso como obrigatoriedade. 11.635, 10.639. Que coloca como obrigatoriedade de discutir as matrizes africanas, a cultura afro-brasileira e indígena na escola. Só que infelizmente a escola não discute. É um processo teórico. É como se a escola tivesse medo de entrar nesse assunto. Eu costumo dizer, eu sou meio suspeito para falar sobre escola. Porque eu tenho umas perspectivas bem distintas do pensar sobre escola. Eu penso em escola como uma instituição que impõe uma violência simbólica sobre a sociedade. A escola não representa a sociedade. A escola representa quem está no poder. Quem está gerindo a sociedade. Então ela é uma instituição. E se nós formos olharmos na perspectiva do Foucault, toda instituição é doutrinadora. Então se ela não te doutrina, ela não consegue ter o controle. E a escola vem de um processo do que ela traz e impõe para a sociedade. Então não se discute isso na escola porque os gestores não quiseram que se discutissem. Que se discuta isso na escola. Porque no dia que se colocar isso como algo obrigatório, automaticamente a escola vai discutir isso. E isso constitui um processo de contínuo. Porque você fala, por que nós estamos no século XXI e ainda temos preconceito contra a religião de matriz africana, contra o próprio negro, contra o índio, preconceito de todos os tipos que nós podemos imaginar. Nós temos a nossa sociedade brasileira atual. E isso se tornou algo bem mais explícito com a internet. E aí isso assustou. Pelo menos eu confesso que pessoalmente eu me assustei quando a internet atingiu todas as massas. E aí a gente foi perceber onde a gente estava inserido. Em um país de pessoas preconceituosas. E claro, a gente olha o contexto histórico e a gente encontra. O Brasil construiu esse preconceito desde quando o negro entrou no território nacional. O processo de abolição fomentou isso, segregou o negro. E isso foi dando um contínuo. E quando a gente olha, 54% da população brasileira é negro ou pardo. E aí eu dar desconfio dos pardos, porque eles não assumem a sua raça. E aí você olha, como 54% da população brasileira é negra e nós temos preconceito quanto negro. A gente volta na história. Aqui no Brasil se constituiu uma ideia de democracia racial para externamente parecer que o Brasil não tinha preconceito. E aí você encobre toda a perspectiva de onde vem esse preconceito. Ele é histórico e ele foi infelizmente permeado na nossa sociedade. E aí E aí E aí Obrigado.